Eu vou começar untando a frigideira com um pouquinho de margarina, mas pode ser azeite também, tá pessoal? É só um pouquinho mesmo para evitar que eles grudem. Vou colocar os nuggets, esses são os nuggets caseiros, já tem vídeo com a receita aqui no canal. Gente, muito fácil de fazer, fica delicioso e é bem rapidinho, vale super a pena, é muito mais saudável e rende muito. E agora pessoal, com fogo de médio para baixo, eu vou tampar a frigideira e vou aguardar por um minuto. Em seguida, eu vou pingar um pouquinho de água, tá pessoal? É bem pouquinho mesmo, vejam só como eu faço. E vou tampar novamente e deixar por mais um minuto. Pessoal, já tem receita de nuggets de frango aqui no canal, foi o último vídeo que eu postei. Vou deixar o link aqui em cima no card e na descrição do vídeo, depois vocês dão uma olhadinha lá. Agora eu vou virar os nuggets, vejam só como já estão bem moreninhos. Já estão crocantes, tá pessoal? Esse lado aí, aqui a sua, já está bem crocante, ó. Vou deixar mais um minuto tampado. Depois de um minuto eu vou destampar e vou pingar mais um pouquinho de água, tá pessoal? É o mesmo processo, de um lado e de outro. Vou tampar novamente e vou aguardar por mais um minuto também. E olha só como eles estão, gente. Se vocês quiserem deixar um pouquinho mais, vocês deixem, tá? Mas cuidado para não queimar, tá? Esse ponto aqui, ó, já está ótimo. Ele já está assadinho por dentro. E delicioso. Gente, comenta aqui abaixo o que vocês estão achando da receita, tá? Gostou? Deixa o like para fortalecer o canal e compartilhe, tá, gente? E olha só como é que eles ficaram. Hum, que delícia, gente. Eu já vou comer um aqui e vou mostrar para vocês como eles ficaram por dentro. E olha só, gente. Maravilhoso. Ai, está quente. Uma delícia. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, de maionese sabor azeitona. E já vou me deliciando aqui. Gente, chegou agora? Gostou do canal? Já se inscreve para você não perder mais nenhum conteúdo. Ative o sininho, tá bom? Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos do Brasil. Fui. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Muito obrigada, de coração. Fique aí com as imagens.